Nós viemos aqui no meu querido setor Campinas, minha querida Campininha das Flores, para ver um problema, que eu venho aqui pela enésima vez mostrar ele. A alta quantidade de acidentes aqui na Rua das Laranjeiras, uma rua que corta praticamente todo o bairro. Inclusive aqui na área onde eu estou, o asfalto foi refeito recentemente. Só que aqui, olha só, o que a população improvisou? Tem a placa de pare, a sinalização vertical comum, a população arrumou uma o dobro do tamanho. Pintaram aqui, colocaram adesivos reflexores e tudo, e com essa placa aqui que parece uma antena de televisão, uma antena via satélite, ainda assim está ocorrendo muitos acidentes. Olha só aqui a rua, bem nesse cruzamento aqui, na verdade são vários cruzamentos da Rua das Laranjeiras. Ela começa cruzando lá em cima com a Pouso Alto, vem descendo na Benjamin Constant, também tem muitos acidentes naquele cruzamento. E aqui no cruzamento com a Quintino Bocaiúva, também em Campinas, o pessoal já está colecionando fotos e vídeos de acidentes, e colecionando também peças de carro que acabam caindo por aqui. Ocorrência constante de acidentes, você pode ver mesmo aqui, para a pessoa ter a visibilidade maior dos carros que estão subindo a Quintino, ela tem que quase adentrar ao meio da rua, sabe? Tem que quase adentrar ao meio da rua. Aí é onde ocorre o acidente involuntário, e quando ocorre, geralmente, são também porque as pessoas vêm e não respeitam a placa de pare, quem está na preferencial atinge e jogando para o meu lado. Lembrando aqui que não é só o fato da sinalização horizontal não estar pronta. Isso já é antigo, isso aqui antigamente era duplo sentido, houve mortes, entendeu? Agora, por enquanto, quando é só um sentido, está tendo vítimas não tão sérias, mas o prejuízo, igual você disse, o prejuízo é um atrás do outro. É isso aí, o pessoal da fiscalização, do trânsito, vou até chamar um rapaz aqui, o pessoal tem que olhar para essa região aqui de Campinas, porque são vários acidentes, e como você mesmo disse aí, o pessoal está, inclusive, colecionando fotos e vídeos. O Eduardo trabalha aqui perto, tem até grupo no aplicativo de mensagens? Constantemente, semana passada, foram quatro acidentes, em uma semana. Em uma semana, quatro acidentes? Quatro acidentes. Os meninos, até que a gente tem lá no grupo, ficam mandando, cara, todo dia, todo dia. E é uma coisa que, como ele disse, não é de agora. Isso é, de tempos em tempos, sempre tem acidente. Em 30 dias, não tem como, vai ter acidente. Vai ter acidente. E aí, são várias fotos que você fez o registro aí. Sim, de fotos, vídeos, infelizmente, em uma dessas, dois motoqueiros se chocaram, e uma menina ficou levemente ferida, graças a Deus, mas teve que ter sido encaminhada, teve que chamar a ambulância, e isso é um problema que é constante. Tchau, tchau.